Muito boa noite, meu povo! Como é que vocês estão? Estamos iniciando aqui mais uma live e hoje, amor, deixa eu só virar essa luz aqui pra mim. Não sei se você consegue. Ai, pera, acho que eu consigo. O Marque atrapalhou ali. Não, não consegui não, não tá pra ir aqui, ó. Por favor. Deixa o site, menino. Giovanni Trebien chegou, o Nathan Lima tá chegando. Hoje eu vou ser entrevistado pelo meu amigo Marcos. Muito obrigado. Agora a luz ficou, só estou brilhoso porque aqui a testa é de velho, mano. Fala a Dark, a Ana Carolina tá chegando aí. R.L. Fotografia, eu já não consigo dizer teu nome, mas tá aí. Seja bem-vindo também, boa noite. Coloca teu nome, fazendo favor, R.L. Galera tá chegando aí, vamos esperar o Marcos entrar pra gente iniciar nossa aula de hoje. O Marcos já tá aqui já. Falando nisso, gente, vai falar, vocês sabiam que agora é possível enviar selo nas lives, né? Aqui embaixo tem um botãozinho enviar selo. E aí você manda aí um emoticon turbinado pras pessoas. É muito legal. Depois verifica se no Instagram de vocês já tem isso liberado também, tá? Algumas contas do Instagram, o Instagram resolveu pagar até 500 dólares pra divulgar essa ferramenta. Então, o que que eu vou fazer? Vou divulgar essa ferramenta aí, não custa nada divulgar, né? Olha lá, tem os botõezinhos de selos e aí você pode divulgar os selos e o Instagram paga até 500 dólares pra você fazer essa divulgação. Então, eu tô fazendo isso aí também. Instagram, quero meu dinheiro. A Jéssica chegou, a Juju chegou aí. Marcos, me envia a solicitação aí, fazendo favor, pra gente iniciar nosso bate-papo. Suelen também chegou. Boa noite, galera. Boa noite, Felipe. Tá esperando aqui o Marcos passar a notificação. Aí, ver solicitação. E aí, boa noite, boa noite. Boa noite, la veio o Marcos. La veio o Marcos. La veio o Marcos. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso mega encontro combinado, né? Eu sei que me convidou e... Então, eu só acabei iniciando o primeiro aqui, mas faz parte. Marcos, eu vou deixar na tua mão, tá? Você é o cara que vai comandar a live aqui, eu só vou responder as tuas perguntas. Você que manda hoje. Show. Boa noite, gente. Gente, é um prazer aí estar iniciando mais uma live aqui. A ideia é justamente isso que tá aqui no título, contar um pouquinho das histórias, né? Pra quem não sabe, o Lohan aí é um mentor aí, a gente conheceu aí no começo do ano. E tem me ajudado bastante. Então, isso que eu tô fazendo aqui é uma vitória. E agora é continuar. Eu comecei e não quero parar. Falei que vicia, né? É, vicia, vicia. E por que eu não quero parar? Porque, meu, é muito bom falar do que a gente faz, né? E a fotografia tem muita história, né? Neto, apesar da rede social ali hoje em dia ter muito focado em vídeo, né? A foto, ela tem uma história por trás, né? E convidei o Lohan aí pra participar com a gente e estar aqui hoje pra contar um pouquinho das histórias que tem nas fotos dele. Então, hoje eu vou ser entrevistado. Isso até foi o que eu criei lá no Leitura de Portfólio, Leitura de Direção, né? E hoje eu vou passar pela experiência de contar a experiência das fotos. Vai ser legal, vai ser bacana. É só você mandar aí como é que você quer fazer, que foto você vai começar, por onde você vai começar. Escolhe aleatoriamente que eu vou contar todas as histórias aí. E olha que... vou te falar um negócio, hein? Tem história pra contar, Marco. Tá. Bom, tem um sistema de virar câmera aqui. Vamos ver se eu... Aprendo com essa tecnologia aqui. Aí, eu vou virar aqui, ó. Vou mandar o link aqui da live pra galera que faz parte do Semeando. Aí, legal. Aí, ó. E eu vou ter um sistema chique. Vou ficar no YouTube também, que nem você. E eu vou chegar. Ah, mas dá um jeito. Ó, eu vi que você pensou bastante coisa nos stories. É, sobre essa viagem. Meu, mas eu gostei muito disso aqui, ó. Dessa foto? Gostei muito dessa foto. Eu vou começar por ela já. Rapaz, se eu te contasse, eu não acredito. Conte, conte. Conte. Essa foto aí me economizei... Não que eu economizei. Eu perdi. Acho que uns duzentos e poucos reais nela. Nossa. É, rapaz. O que que aconteceu? Ela só terminou de mandar as mensagens ali pro pessoal. Um dia antes, a gente comprou um passeio lá em Gramado. E a gente foi pra um lugar chamado Olivas de Gramado. O valor pra entrar nesse lugar, ele custava quase cem reais por pessoa. E era um lugar que você ia subir, é um morro. Um lugar muito bonito. Mas pra ver, Marcos, o pôr do sol. É um lugar bonito pra ver o pôr do sol. E eu acho que pra fazer ensaios lá ia custar muito caro. Só que eu lembrei que a Caminhos de Olivas de Gramado tinha uma paisagem muito bonita. E a gente rodou, rodou, rodou. Fizemos várias fotos em Gramado. Mas a intenção, né, era finalizar o pôr do sol pegando um pouco a natureza. Até porque Gramado é mais urbano, mais cidade, né. Não é tanto natureza em si. E eu queria pegar o pôr do sol já baseado em algumas referências que a noiva tinha me enviado. E eu lembrei do Caminho Olivas de Gramado. Porque eu falei assim, cara, eu fui até lá, o sol vai ser lá. Mas eu não vou mais pagar pra entrar nessa chácara de novo só pra ver o pôr do sol. E na beira da estrada tinha uma barraquinha de madeira que vendia salame, queijo, vinho. E a hora que a gente parou, a gente viu que daquele lugar tinha uma vista incrível pro pôr do sol. Só que era um barranco, um barranco enorme. E eu falei pros casais, vamos parar aqui mesmo. A gente faz as fotos por aqui, na beira da estrada, pra pegar o pôr do sol. E a hora que eu vi, né, atrás dessa barraquinha tinha esse buracão aí de árvores, como se fosse a descida da serra. Eu cheguei, pedi pra mulher lá. Falei, moça, eu posso ir aqui atrás? Ela falou, pô, olhou com uma cara estranha e disse assim, pô, pode, é... Ninguém nunca despediu pra ir ali embaixo, porque eu só mato, mas pode. Falei, não, então tá bom, eu vou lá que eu quero fazer umas fotos. Aí a gente pulou a cerca e desceu, assim, esse penhasco de árvores dali pra baixo. E se a gente descesse mais uns 3, 4 metros pra lá, aí começava o buracão, entendeu? Mas foi muito top. Eu precisei investir uns 200 reais um dia antes, né, pra ir lá no lugar visitar. Não era não pelas fotos, porque a gente foi em grupo do pessoal que a gente tava em Gramado. E aí as fotos já estavam agendadas pro dia seguinte. Como eu fui lá, eu lembrei desse lugar. Falei, vou lá, vou lá de novo, finalizar o ensaio no finalzinho da tarde com o pôr do sol. Top. Então, só pra me entender, então, você meio que teve uma visita técnica sem querer, querendo. Exatamente. Sem querer, querer, eu lembrei do lugar, porque eu tava no mesmo lugar um dia antes, falei, a gente vai finalizar o ensaio nessa região aqui. Eu só não tava com a intenção de pagar de novo pra entrar na mesma chácara. Eu ia fazer na porta dela, no portão da chácara. Mas a gente acabou encontrando uma vista muito mais legal até. Poxa, que legal. Eu falo pras pessoas, que fotografia em externa é aventura, as pessoas não acreditam. Você já terminou. Nada combinado, né? É, eu falo. Aqui em São Paulo, onde eu estou, né? Eu tô aqui na região leste, tem muito mato, né? E tem uns matagal assim. Poxa, meu. Não tem essas colinas bonitas ali no fundinho, mas tem uns negócios assim, parecidos. Poxa, aí é. Cara, mas é mato. É mato, mato puro. É. Mas ficou bem legal. Eu gostei. Ficou muito legal. Fala dessa daqui, ó. Bora. A ideia é dessa daí. Você quer que eu fale como foi feita ou como eu tive a ideia, como surgiu, como eu cheguei na foto? Como você chegou na foto. Tá. Eu tenho uma foto bem mais legal que essa, só que eu não cheguei a postar ainda, né? A gente foi fazer uma bodas de 50 anos de casado. Fala, Juan. E boa noite, Juan. Seja bem-vindo, cara. Espírito Santo aí, a galera assistindo a gente. Valeu, Jean. Valeu. Aí, né? Essa foto aqui, Marcos, eu tava nessas bodas e um casal já de idade, de 50 anos de casado, tem que ser de idade, né? Tem como um novice de 50 anos de casado. E foi muito massa, muito massa, porque eles eram muito divertidos, sabe? Essa senhorinha aí, ela era... Vocês lembram da Darcy Gonçalves, né? Sim. Deus ajude que o Genro e a filha dela não estejam assistindo a live aqui, porque eles vivem assistindo minhas lives. Mas é, eles mesmo concordam. Ela lembra a Darcy Gonçalves. Ela fala pra você e pá! Vai, se fudei! Tipo, ela se cola na zoeira e não tá nem aí. E a festa foi na casa deles, como por causa da pandemia, foi feita só pros filhos e Genro e os irmãos deles, né? Que legal. Então, não era uma festa muito grande. Só que na noite começou a chover e como era na casa deles, todo mundo ali tava envolvido ajudando de alguma forma. E as coisas do casamento ficou tudo na geladeira deles ali e não tinha mais espaço. O filho dela morava do lado da casa dela, assim, do outro lado da rua. E aí o bolo ficou guardado na geladeira deles, né? Do filho dela. E quando eu tava terminando de jantar, eu escutei uma das filhas falando assim, fulano, vai lá buscar o bolo que tá lá na sua geladeira. Falei, cara, mas tá chovendo e o bolo tá do outro lado da rua. Vai, vai dar bom, vai dar bom. E aí tinha um neto dessa senhora, olha só. O neto dela, que é do Mato Grosso, se eu não me engano, né? Ele era um piá de 14 anos, empolgadaço em querer conversar, um moleque muito simpático, conversando comigo o tempo todo e tirando dúvidas o tempo todo. Eu olhei pra ele e falei, viu, faz favor, quer se sentir útil pelo menos uma vez na vida? Aí ele falou, quero, vamos lá, o que você precisa? Eu falei, vamos fazer um teste aqui que eu tive uma ideia. Ele falou, o que eu preciso fazer? Eu falei, segura esse flash aqui e sai andando atrás da tua tia, que ela tinha ido buscar o bolo. Eu falei, acontece que acontecesse, você fica escondido atrás dela. Eu vou estar fazendo foto, você se esconde, você não deixa eu te ver. Aí ficava assim, vou pegar duas pigas aqui. A mulher estava vindo com o bolo aqui e eu estava fotografando daqui. Aí eu pedia pra ele ficar escondido aqui, atrás dela, numa linha só. Então se a pessoa virava, ele tinha que virar junto. E eu fui fazendo várias fotos com o flash, ela carregando o bolo debaixo de chuva, correndo, dando risada. Ficou muito divertido. E aí quando eu mostrei as fotos pra esse menino, ele falou, cara, que louco, eu ajudei, eu vou virar fotógrafo, eu gostei muito disso, ficou muito massa. E foi se empolgando, sabe? Aí eu falei pra ele, vamos, vamos fazer. Vira fotógrafo, não tem problema não. Então você quer uma ideia top mesmo? Ele falou, quero, quero. Agora eu gostei. Ele falou, vai lá e convence a tua avó a ir pra chuva. Aí eu cheguei, mostrei a foto pra filha, que estava carregando o bolo, e falei assim, eu não sei se tua mãe vai topar. Mas se ela topar, a foto vai ficar desse jeito aqui, vai ficar top. Tem um guarda-chuva pra gente lá de baixo? Isso aí foi tudo no quintal da casa dela mesmo. E ela falou, tem, não, ela topa sim. Daí ela mostrou a foto pra senhorinha, ela falou, vambora, vambora, que tá calor, eu quero entrar na chuva. Tava friozinho, mas era empolgadona. Foi na chuva, e aí coloquei os dois, eu falei pro guri, né, falei, fica do... Guri é menino no sul, tá? Às vezes tem pessoas que assistem aí. Aí eu falei, ó, fica lá longe, atrás do portão, fica lá escondidinho lá, que eu vou ficar fazendo as fotos aqui. Ele falou, mas eu vou me embolhar. Eu falei, mas pensa pelo bem da tua avó. Aí ele ficou lá, debaixo de chuva, com flecha escondidinho assim, atrás da senhorinha, e eu dei ele fazer foto, tal, fiz um monte de foto. Aí ele veio, na hora que eu mostrei, todo mundo se encantou com a foto, se apaixonou com o resultado da foto, sabe? Mas, o legal é assim, se eu tivesse sozinho ali, até tinha uma outra pessoa trabalhando comigo, que era da minha equipe, o Samuel tava junto, só que ele ficou dentro do lugar fazendo foto das pessoas e tudo mais. Então, dava pra eu fazer essa foto sozinha, né, sem precisar de ninguém? Até daria. Mas, como tava chovendo, eu não quis deixar o flash no chão ali, porque ele ia molhar muito. Então, eu olhei pro primeiro que tava do meu lado e falei, ó, vamos lá, você vai me ajudar. Partiu. Nossa, eu gostei muito aqui da ideia. E, esse sorriso no rosto deles, como é que você conseguiu extrair isso? Foi uma direção ou eles já estavam curtindo o momento, assim? a parte mais legal que eu sempre falo pras pessoas é o seguinte, sempre usa o feeling ao seu favor, né? Esse casal em específico não é um casal que eu tenho dificuldade de fazer direção justamente por eles já serem, assim, espontâneos. Lembra que eu comentei que ela é bem Darcy Gonçalves? Ela olha, dá risada e fala bobinho o tempo todo, né? Aí eu olhei pra ela e falei assim, né? Dona Isabel, fala pro Darcy o que vocês vão fazer daqui a pouco. Ela pegou e falou assim, eu quero sair logo dessa chuva que eu tô indo pra noite de inúpsia, 50 anos de casada, eu quero... Ela falou, a chuva tá apagando meu fogo, alguma coisa assim. Ela caiu na risada e eu dei ele fazer foto. Aí ela olhava pra mim, assim, sério, ela parava assim, sério, né? Nela. Vamos sair logo daqui que eu tô me molhando, porra. Meu Deus. Era uma comédia, mas assim, é uma pessoa que ela já naturalmente ela faz todo mundo sorrir o tempo todo, quem conhece sabe que ela se diverte, se empolga e por aí vai. Se fosse um casal um pouco mais sério, talvez eu não iria conduzir a foto pra esse momento tão espontâneo, principalmente por estar debaixo de chuva, pra ser um negócio mais rápido. Vai muito do fim. É um casal mais romântico, seja jovem, seja de idade, independente. É um casal que é mais calmo e mais romântico, já capricha ali numa direção mais harmoniosa, mais clean, mais calma, sem muito exagero, faz a foto e tchau, sai da chuva. Se é um casal que tem facilidade de uma direção mais espontânea, aí você sente o momento ali, vê o que dá pra aproveitar e joga na roda que tem certeza que o resultado sempre vai sair um sorriso desse estilo assim, gargalhada, sincera, né? Eu gostei, eu gostei. Eu só tenho a impressão que não tá muito focando, acho que não tá muito perto do teu celular, Marcos. Eu acho que é o zoom. Ah, é o zoom. Você deu um zoom. A coisa dá pra deixar um pouquinho mais aberto também, talvez. Vamos tentar enquadrar aqui. Eu deixei no tripé. Peraí, desfocou. Um pouquinho desfocado. Pouquinho não, tá muito. Eu acho que é a distância, né? Talvez tem que ficar um pouquinho mais longe mesmo. É. O pessoal que tá chegando aí, o Marcos, ele hoje me convidou pra bater esse papo e ele tá abrindo algumas fotos do meu Instagram pra que eu comente como essas fotos foram feitas, tá? Então, basicamente, estamos comentando sobre alguns trabalhos aí que o Marcos escolheu pra falar. Melhorou? Deixa eu ver. Parece que tá igual. Ah, segue o bairro. Não tem problema, não. Depois o pessoal abre o Instagram lá e vê as fotos. Galera que tá assistindo a gente aí, me diga de onde vocês são. quero ver quem tá online. Quem é seguidor do Marcos, coloca aí quem chegou aqui pela primeira vez, né? Quero saber se vocês são pessoas novas. Ah, uma pergunta aqui. Eu percebo que aqui no interior de São Paulo o céu é mais limpo. isso também acontece aí você contigo no Paraná? Acontece. Pra chegar num céu mais clínico assim? Acontece. Acontece bastante, né? A gente... Tem dias que você fala assim, meu Deus, queria estar fotografando hoje porque o céu tá espetacular. E aí você não tem ensaio pra fazer. Aí você vai fazer ensaio, fica aquele céuzinho chocho, sem graça, às vezes não dá pôr do sol. Então, assim, fotos de pôr do sol é sorte, tá? Não necessariamente sempre vai ser assim aqui no Paraná. Tem lugares que o céu sempre se põe um espetáculo mais bonito que o outro, né? Mas essa foto aí em específicos foi um casamento que a gente fez ano retrasado e a noiva já tinha contratado o fotógrafo pra fazer o casamento dela que ia ser em Foz do Iguaçu. Era um casamento grande e ela não me conhecia. Não me conhecia. Ela fechou muito tempo atrás, mudou pra Paulotina, né? Na cidade aqui do lado da nossa e como já tava tudo fechado, ela tinha o casamento pra fazer em Foz do Iguaçu. Só que o casamento em Foz do Iguaçu foi escolhido por conta de aeroporto, né? Amigos de faculdade, familiares de longe. Então ele não ia ter um casamento religioso, ia ser só a festa. A Foz do Iguaçu ia ser só festa. Não ia ter civil, não ia ter celebração, não ia ter nada. Só festa. E quando ela decidiu fazer um casamento na igreja, aí ela indicaram pra ela o nosso trabalho e a gente acabou fechando pra fazer o casamento dela no civil e na igreja, né? E a festa foi uma festa bem íntima também só pra algumas pessoas na casa dos noivos. Na casa do pai e do noivo, na verdade. E quando a gente acabou da igreja, a gente foi lá pra casa, fizeram um brinde com o pessoal, todo mundo ali juntos, né? E nesse brinde eu olhei e o céu começou a se pôr. E esse lado aí não é nem o lado do pôr do sol, é o lado contrário do pôr do sol. O sol mesmo, bonito, tava pro lado da casa, que é o lado que eu tô fotografando a foto. só que por ter a casa ali e ser dentro da cidade, eu não tinha uma paisagem bonita, um ângulo bonito pra fazer a foto do pôr do sol. Mas deu essa uma espécie de uma névoa de nuvem que ficou atrás e acabou refletindo a luz do pôr do sol, criando esse tom alaranjado aí também desse lado. E acabei fazendo a foto assim dessa silhueta porque foi logo depois do discurso dele, ele virou, deu um abraço nela e eu fiz a foto. A primeira foto não ficou tão legal, mas como eu vi que ia ficar bacana e era um negócio bem família, então tava bem à vontade, eu falei, ó, faz esse abraço de novo, só que agora eu quero que você dê um beijo na testa e fica paradinho e aí acabei conseguindo esse resultado aí. Mas de princípio mesmo, de início, o pôr do sol ele tava pro lado de trás das minhas costas, só não dava pra aproveitar ele naquele ambiente que a gente tava. ficou muito legal. A silhueta é uma foto um pouco difícil, mas tem que ser um pouquinho ligeiro também, né? Cara, eu adoro fazer silhuetas, inclusive aquela primeira foto lá de gramado que você mostrou, as fotos que eu fiz na sequência daquela já foi uma silhueta daí. Olha, não postei ainda. Vamos caçar mais uma aqui, ó. O Jean fez uma pergunta bem legal aqui, depois a gente responde, tá, Jean? Fica aí. Isso daqui é trigo? É trigo. Uau, que legal. A história dessa foto aí é muito legal também, porque assim, agora eu posso contar, né? Se o noivo não estiver vendo a live, tá bom. Nem é noivo, menos mal. O que que acontece? Ano passado, o Paraguai, ele mora no Paraguai e ela mora no Brasil. E o Paraguai ficou vários e vários e vários meses de quarentena, né? Não podia entrar brasileiro no Paraguai e nem Paraguai sair de lá pra vir no Brasil. e a gente fez esse ensaio oito meses antes do casamento porque o sonho dela era ter fotos no trigo. E esse trigo é da família dela, o trigo dos pais dela. Só que os trigos aqui na nossa região, eles vão até agosto, finalzinho de setembro, ou início de setembro, se não me engano, que é a época que é a colheta do trigo. Depois não tem mais trigo, só vai ter trigo no outro ano. No caso, seria julho, julho desse ano, agora. Só que o casamento dela ia ser em abril desse ano. Então, assim, ela falou, eu não vou ter foto com trigo antes do meu casamento, se eu não fizer agora. Só que como eu vou fazer isso, sendo que o meu noivo tá preso no Paraguai? Meu Deus. O cara foi até uma região que tem uma fronteira seca, deixou o carro lá, atravessou a pé por dentro de umas fazendas, pulou um monte de cerca e aí ele passou pro lado brasileiro, uma outra pessoa foi lá e buscou ele e trouxe ele escondido pro Brasil, ele entrou ilegal. E aí, ele veio até a Palotina, a gente fez as fotos dos dois na data que era pra fazer o ensaio deles ali, né, usou o trigo e depois ele voltou embora, ilegal de novo, como se nada tivesse acontecido. Só que por um bom tempo, a gente não podia postar essas fotos, essas fotos ficaram escondidas, né? Entendi. Quando a fronteira abriu, aí depois que a fronteira abriu, ela só me mandou uma mensagem e falou assim, pode postar tudo! Aí a gente acabou postando as fotos, mas assim, quem entende sabe que a foto foi postada numa época que já não tinha mais trigo, então não tinha como não ser, sabe? Mas a maioria das pessoas não entende disso, eu acabei de contar isso aí agora, então acho que eu denunciei ele, né? Não sei se eu fiz certo. Aí tá a Polícia Federal na casa dele lá. É, o que vai incomodar é a Polícia Paraguaia mais, né? Porque o Brasil tava liberado, o Paraguai que não podia entrar lá. Então se ele saísse de lá pra cá, ele não podia voltar. Legal. Eu gostei porque ficou meio que um mar de trigo mesmo, né? Ficou. aqui a gente tem uns lugares assim no interior. Aqui você subiu em cima de uma escadinha, alguma coisa assim? Não, eu só levantei a câmera pra cima na mão mesmo e vim de ré junto com eles clicando ela sem enxergar. Tava com a mão pra cima, as duas mãos pra alta. Legal, ficou um ângulo bacana. Fiz da altura normal e depois eu fui subindo a câmera pra fazer essa justamente pra esconder a linha do horizonte pra não mostrar ali o fim do trigo, né? E aí ele dá a impressão de que ele é muito maior do que ele realmente é. Perfeito, perfeito. Mas era grande pra caramba. O pai dela tava atrasado na colheta já e ele deixou só esse pedacinho pra conseguir ali, ela conseguir fazer as fotos. Agora você vai ver um monte de vídeo meu. É, eu tô, tem uma aqui que eu que eu lembrei que você fez até postou se eu achar ela já não. Vai demorar. Ah, esse daqui também, né? Não, não é o mesmo. Ah, esse é, é. E aí o sogro, essa é legal, porque o que que acontece? O sogro dele, né, falou pra ele o seguinte, eu deixo um pedaço de trigo pra você fazer as fotos, só que você vai aproveitar e vai colher pra mim. Então você já fica com a máquina e já termina. Aí tem fotos que tá os dois dentro da máquina fazendo a colheita do trigo também. Que tome. Então vou caçar uma vocação estranha desse aqui pra mim. Procura. Vou ver o que que o Jean falou aqui, o funcionário dele descarregou, espero que não tenha, não, não respondi ainda não, Jean. Eu tô com a pergunta aqui e vou responder depois, tá? Na hora que o Marcos terminar eu respondo. Aí você fica aí e você me manda de novo qualquer coisa, porque agora ela sumiu daqui as perguntinhas. Tá aqui ainda. Os evangélicos que me perdoem, mas as igrejas católicas elas são show, né? Em questão de arte, assim, já tá lá, né? Meio que o cenário tá pronto, né? A maioria são bem decoradas já, né? A questão... Essa aí é uma igreja que ela inaugurou faz poucos anos em Toledo. Só que ela demorou muito, 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 muitos anos pra ser construída. Pra você ter ideia, eu vi essa igreja sendo construída quando eu era criança há quase 30 anos atrás. Meu Deus! E aí ela foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e aí inaugurou alguns anos até tem pouco tempo, né? Mas por muitos anos ela era sem pintura, sem nada. Ela era só no cimento. Funcionava, mas só no cimento. Aí fizeram essa belíssima pintura dentro dessa igreja. Ela fica em Toledo, dá uma hora e pouquinho daqui onde eu moro. e toda essa luz que tá entrando aí, essas cores vêm das janelas. Top! Eu não sei se aí no Paraná é assim, aqui em São Paulo algumas igrejas elas são um pouquinho mais vírgimas. De repente você não consegue usar nem a tombada pra carregar uma pilha, um frete. Acontece isso com você também por aí? Aconteceu uma vez em Cascavel. Uma igreja, foi um negócio assim, tá com tempo, Marcos? Vou contar a história aí porque as pessoas vão gostar dessa história aí. Boa! Eu fui fazer um casamento com um casal de farmacêuticos, muito gente boa, um casal simpático, um casal do bem, muito tranquilos. E a gente foi pra fazer o casamento. Quando eu cheguei na igreja, a gente que trabalha com foto e com vídeo, nós fomos... A primeira coisa a fazer é o quê? Ir lá onde tá o som pra gravar o áudio da cerimônia. Gravar o áudio, colocar o gravador de áudio pra pegar o áudio da cerimônia na íntegra. E a gente chegou e eu vi a cerimonialista na porta chorando. Ué? Tá acontecendo, né? Cerimonialista chorando. Eu já sou um pouco curioso, fui lá e perguntei pra cerimonialista, o que que tá acontecendo? Ela... Não, é essa igreja aqui e não pode entrar a cerimonialista, a gente tem que ficar pro lado de fora. Falei, oxe, nunca ouviu um negócio desse. Ela falou, não, veio uma senhora ali e falou que cerimonialista é da porta pra fora, que é pra assistir o casamento daqui de fora, não é pra entrar dentro da igreja. Aí eu já me estressei ali porque, tipo assim, a igreja não é pra todo mundo? Não interessa se a pessoa é da religião ou não, a igreja é pra todo mundo. Pode expulsar ninguém da igreja. Fiquei com raio. Beleza. Fui lá colocar o áudio pra gravar, a senhorinha pegou e falou assim, não tem tomada aqui. Aí eu peguei e falei pra ela, não, não tem problema não, eu tenho extensão. Aí ela olhou pra mim e falou, mas eu também não tenho cabo pra colocar seu gravador. Aí eu olhei pra ela e falei, fica tranquilo, eu tenho vários cabos aqui na bolsa. Aí ela falou, você não tá entendendo que você não vai pôr nada aqui? Eu falei, oi? Ela, não, a mesa é minha e ninguém pode pôr nada aqui, ninguém vai gravar nada, se quiser, dá um jeito. Aí, na pressa, eu fui lá e coloquei o gravador na frente da caixa de som, não era o melhor áudio do mundo, mas foi o que aconteceu, coloquei o gravador na frente da caixa de som. Foi um negócio de louco, mano. Aquela senhorinha, eu acho que ela bebeu da água que o capeta mijou, de tão ruim que era pra desgraça. Pensa numa mulher ruim, ruim, ruim. Pra colocar um ser dentro da igreja, eu acho que foi pago por alguém pra espantar os fiel, porque não tinha Deus no coração pra estar lá sendo ministro de igreja, aquela velha louca do demônio, não. Fala isso com raiva pra fora, porque a mulher é um cão. Sabe uma coisa que eu percebo? Eu não sei se pode ser um problema do, talvez, do mercado, né? Às vezes o fotógrafo abusa e aí ela, de repente, passa a tratar as pessoas desse jeito, talvez, não sei. Eu acredito que pode ser, pode ter interferência, mas qualquer problema de outra pessoa não significa falta de educação minha, né? Sim, sim. Então, por exemplo, já começou botando o cerimonialista pra fora da igreja. Falou, o cerimonialista vai ficar pro lado de fora. Pontou a mão pra mulher, falou, você não vai entrar aqui. Cara, quem é a pessoa que proíbe alguém de entrar na igreja? Beleza. Quando acabou o casamento, tinha os dois bancos lá na frente do altar, né? dos noivos. Eu sei por que eu tô contando uma história que não é da foto que tá aberta, mas você falou do problema. Volto pra você aí, depois vai pras fotos que eu vou contando as fotos aí. Aí, senão, o pessoal que tava nesse casamento vai falar, mas não vi nada disso. O que que aconteceu? Sabe aqueles banquinhos puf, onde os noivos ficam sentados, sabe? Acabou a cerimônia, os noivos queriam fazer foto ali com o padre, que era, por sorte, o padre que celebrou o casamento era amigo de infância da noiva. Mas ele não era o padre da paróquia. Ó o Ricardo aí, o Ricardo acabou de entrar e eu tava falando da sogra dele agora há pouco, que é a senhorinha lá do guarda-chuva. Ainda bem que ele chegou só agora. E aí, Marcos, tinha aqueles dois banquinhos, né? E o padre que celebrou o casamento não era o padre da igreja, ele era um padre que veio de outra cidade, amigo dos noivos, pra fazer a casamento. Ela queria fazer uma foto com o padre. E eu, ali, né, eles pararam ali na frente, eu só pedi pra senhora, falei, senhora, pode fazer favor de tirar esses banquinhos aqui da frente que vai ficar feio? O filhotinho do Chuck lá, o demoninho, a mulher, o demoninho do Chuck chegou e falou pra mim, eu não ganho nada pra estar aqui, isso não é obrigação minha, se quiser, tira você. dentro da igreja. Aí eu olhei e falei assim, com todo respeito, a senhora tem vergonha na cara, porque a senhora não deixou entrar quem ganha pra fazer isso, se a senhora não deixou a pessoa que cobrou pra fazer isso entrar, o problema é teu, eu quero que esses bancos sumam daqui, não é responsabilidade minha, da próxima vez a senhora não proíbe quem tá trabalhando de entrar na igreja, se não quer fazer, deixa quem quer fazer entrar. Nossa, eu falei pra ela, assim, daí ela só abaixou a cabeça, foi lá e tirou os bancos. Ela virou pra mim, eu tô aqui, de favor, moça, não interessa, quem cobrou pra estar aqui não pode entrar, então não venha gritar pra cima de mim que é uma de doido. Foi mais ou menos isso. Foi tudo muito rápido, sabe? Aí fiz a fala dos nomes, mas foi assim, de passar raiva em igreja, foi a vez que eu passei mais raio com aquela mulher lá. Eu acho que ela deve ter morrido seca já, se pegou Covid, o Covid morreu. Se ela pegar o Covid, o Covid acaba, acho que de tão ruim que é o corpo da trem. O Ricardo falou que eu tava falando mal, né? Só pode. Não, eu falei que ela parece a Darcy Gonçalves, mas não falem pra ela não, tá, Ricardo? Já aconteceu também de uns padres, assim, meio mal educados, não dá boa tarde, não dá boa noite, sabe? Mas aí, normal. O David que trabalha comigo, ele tinha entrado, não sei se ele tá online ainda, mas ele fala que eu sou muito gentil, né? Porque às vezes as pessoas, né? Porque não dá pra conhecer todos os fornecedores no dia do casamento, né? Não dá. Alguns a gente pede pro assessor passar o contato, a gente pelo menos dá o oi, oi, existo, sou eu, precisar de alguma coisa, estou aqui, mas tem outros que a gente só descobre no dia. E aí ele fala que eu sou muito cortezo às vezes, porque as pessoas estão ali, tá bom, ok, porque se eu pegar a pilha também, tipo, o noivo é a noiva ali. Eu não me estresso, eu sou muito, muito tranquilo com as coisas, sabe? É que nesse dia, faz uns cinco anos já, faz tempo, essa história desse casamento aí, a mulher veio botar a pilha pra cima de mim, por um monte de coisa, que ela falou que ela não era obrigação dela, mas ela proibiu entrar na igreja quem tava ganhando pra fazer isso. e eu peguei e devolvi na mesma moeda, falei, ah, toma, né, vem pra mim e toma. Aí ela ficou quieta. Por exemplo, teve um casamento que foi fazer uma vez em Curitiba, que todo mundo falava que a igreja era, nossa, que o padre era muito chato, que o pessoal não deixava fazer nada, que era muito difícil, que era muito não sei o quê. E realmente, a gente chegou, tava tendo uma missa antes do casamento. Uma das tiazinhas lá que cuidava lá, que essa também deve ter queimado no inferno. Porque tava garoando, garoando, ela chegou e falou, enquanto não acabar a missa, vocês não podem entrar dentro da igreja pra guardar as coisas. Cara, esse tipo de gente aí, pra mim, eu quero que queime seco, sabe? E aí eu fiquei... O Leia, não tá ouvindo. Dá um calmante pro Lohan aí, que tá outro aqui, viu? Aí eu tô mandando sempre dar um calmante. Dá um vinho pra ele, dá um vinho pra ele. Aí acabou a cerimônia, a gente entrou dentro da igreja, guardou tudo, aí eu... Aí eu fui, aí eu vi que trocou de ministra, era uma nova senhora que chegou. Sério, cara fechado assim. Oi, boa noite. Como é que é seu nome? Aí ela falou o nome dela, eu falei, nossa, que nome bonito. É, viu? Eu vou fazer isso, isso e isso, eu posso guardar isso e isso aqui? Ela, pode, fica tranquilo, não tem problema. Só o padre só não gosta que passa no altar. Não, não tem problema nenhum. Os noivos também não gostam que a gente tira a atenção do padre, tá tudo bem, não sei o quê. Resolvi a situação. Só que tem gente que não te dá essa abertura pra conversar, sabe? Tem gente que já chega, tipo, direto, eu já sou dona da igreja aqui, como se o padre, a pessoa, ela quer ser tão que chamar atenção que ela acha que ela vai chegar em casa de noite e vai receber uma ligação lá, vai estar lá, bom dia, aqui é o Papa, eu vou agradecer por a Sione que fizeste dentro da igreja. Como se o Papa fosse ligar pra ela e agradecer, que ela tava lá, ó, você é o general da minha igreja agora. Não tem isso. Então tem umas pessoas que acham que são dona da igreja, sabe? Doideira, doideira, doideira. Tem uns perrengues que a gente passa que a gente acaba não esquecendo, né? Não tem como. Tem uma foto aqui que eu queria que você contasse ela quando você tava falando, eu tava olhando, porque tem um detalhe que eu achei interessante. Esse aqui é o noivo e o pai dele, ou não? Exatamente. Marcos, se eu te falar que essa é uma das únicas fotos que tem no meu estado que não fui eu que fiz. Tá de brincadeira? Sério? Foi bem na data que eu tava de covid. E aí, eu fiquei com covid uma semana antes desse casamento e eu acabei ligando pra um amigo meu, fotógrafo de Cascavel, na... Falei, cara, pelo amor de Deus, você consegue me dar um help? Ele falou, eu não tenho nada pra fazer no final de semana. Falei, então, quanto você cobra pra fazer um casamento pra mim assim, assim, assado, né? E acabei gastando bem mais do que eu ganhei teoricamente, porque eu tive que pagar equipe pra vídeo, equipe pra foto, várias pessoas. E aí, ele foi e fez o casamento pra mim, grande parceiro meu. Inclusive, foi um negócio muito legal. Embora não foi eu que fiz essa foto, só voltei uma história. Porque o que que acontece? O noivo é de Cascavel e esse fotógrafo amigo meu de Cascavel é uma das maiores referências na região dele lá, né? Assim como a gente é referência por aqui, ele é uma das maiores referências lá. E o noivo tentou contratar o fotógrafo de Cascavel, que é o meu amigo. Só que na época, o fotógrafo não tinha mais a data, o Edu não tinha a data pra fazer o casamento dele. E ele veio atrás de mim, né? Ele falou, cara, a única pessoa que eu conheço que vai ter o mesmo padrão pra fazer um casamento nessa altura vai ser você. E eu não sabia até então que ele tinha tentado contratar o Edu, né? E quando eu conversei com o cara, falei, cara, tô com Covid, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você faz o casamento pra mim? Ele falou, faço. Aí eu falei com o noivo, o noivo falou, cara, você não sabe como é que eu vou ficar feliz agora, porque os dois profissionais que eu mais gosto é você e o Edu. E o primeiro que a gente tentou o orçamento era ele, ele não tinha a data, a gente foi em você. na pandemia, o casamento que o Edu tinha na mesma data do casamento deles foi adiado e o Edu acabou ficando com a data livre e ele acabou salvando eu por estar em casa, né, de quarentena, não podia sair. Entendi. O que eu achei legal aqui é que normalmente os fotógrafos postam foto à noiva interagindo com a mãe e tal. Então, e o homem, né, por ser um pouco mais desafiador às vezes, né, fazer ele se soltar, se relaxar, interagir com você, né, que você não é um invasor, mas tinha um amigo que quer contar da melhor forma a história deles e de brinde ainda tem um pai, né. Pois é. Eu tenho uma foto parecida com essa, eu vou ver se eu acho aqui. Bora. Tá mais longe ou tá por aqui? Tá bem, mais longe que faz um ano antes. Mas é bem parecida com essa foto aí que daí é minha e eu tenho uma história bem legal, vou dar uma dica pra galera que tá aqui. Vamos descendo aí. Eu tô descendo aqui também pra ver se eu acho ela que eu vou te falar onde é que ela vai tá. Ela vai tá em 2019. Pode descer mais. 2019. Vai ter um cachorrinho bonitinho, piscando, depois vai tá mais baixo. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá chegando. Mais pra trás aí, vai indo. O cachorro. Aí, aí, chegou, vai descendo, vai descendo, vai descendo, pode ser. Passou já. Depois do cachorro, tem um vídeo meu, aí tem o pessoal da praia, de mão com a mão pra cima, não é de baixo? Cachorro. Cadê o cachorro? Ah, tá aqui chorando? Não, não é essa não. Esse senhor aí faleceu, faz pouco tempo, deu um infarto nele. Vai descendo. cadê, ó, tem o cachorrinho, aí tem um vídeo meu, depois do cachorrinho, né? Cachorro, vídeo, aqui é. Aí passa pro lado. São três fotos na sequência, tá vendo? Essa última é falsa. É falsa? Como assim? Eu fiz a foto, né, vamos na primeira. Eu fiz a foto, dele abraçando o pai dele, daí eu falei assim, brincando, põe a mão na cabeça dele pra ficar mais dramático, daí o pai dele colocou a mão na cabeça dele e fez a foto. Aí eu fui, virei e fiz do outro lado, falei, continua que tá bonito, né? Fui lá, virei e fiz do outro lado. Fiz a foto, pode passar pra segunda. E aí eu fiz a foto desse lado aí, dos dois juntos. Você vendo assim, você não vê detalhes, né? Quando acabou de fazer as duas fotos, agora pega a dica que vocês não vão ver em lugar nenhum. Eu olhei pra ele e falei, mano, teu olho tá com remela. Pode ver que ele tá sem o paletó, né? Essa foto é antes da hora, tá vendo? Sim, verdade. E aí eu falei assim, teu olho tá sujo aqui, dá uma limpada no teu olho. Aí ele fez a mão assim, colocou a mão como se estivesse chorando. Boa, boa. Aí eu peguei e falei, dá uma limpada aí, bonitinho. Aí ele, depois eu coloquei na sequência, só que se você prestar atenção, a primeira foto, ele já tá com o paletó colocado e na última ele ainda tá sem o paletó. Então essa última tá fora de ordem cronológica. Só que vendo, o detalhe do olho acaba chamando muito mais atenção do que você não prestar atenção nem na roupa. Você fala, meu Deus, ele chorou. Ele só tava limpando o olho dele. Boa, boa. Deixa eu captar mais uma aqui. Nossa, eu vi isso aqui, eu já me lembrei de fotografia com animais que você tinha passado uma vez lá. Não, meu Deus. E deu trabalho fazer esse bichinho aí ficar parado, hein? Não, imagino, você é doido. ontem ainda tava conversando com o casal porque a ideia deles é fazer foto com ele também no dia do casamento. Isso aí foi a foto que foi feita pros convites, que era o sempre-tendente, né? E aí foi adiado o casamento depois, o cachorrinho já tá o dobro do tamanho já. Nossa, isso aqui é um convite perfeito, né? Era pra mandar pro pessoal. Meu, animal, ou você hipnotiza ele ou você... Ah, essa igreja preta e branca ali, dessa, dessa do lado, essa daí, foi a igreja da mulher que fez nós ficar esperando pro lado de fora na hora que tava chovendo. Nossa! A igreja é bonita. É, eu não posso falar muita coisa não. Eu gosto de igreja, igreja católica, né? Parece ter uma história junto, né? Sim. Ô, Marcos, o Jean postou aqui que ele perguntou assim, você já fez algum trabalho e não gostou? Aí depois ele postou de novo que daqui a 15 minutos ele vai voltar a trabalhar. Então, vou responder essa pergunta pra ele, tá? Bora. Depois você responde também. Eu acho que todo mundo, Jean, já fez trabalho que não gostou. Todo mundo, sabe? O que a gente não pode é fazer uma coisa ruim, né? O importante é o cliente gostar. Isso é importantíssimo. O cliente fala, é isso que eu queria, é isso que eu quero, valeu a pena. Mas às vezes a gente fala, cara, poderia ser melhor. Por exemplo, eu já fui fazer casamentos que eu tinha muita ideia pra fazer, muitas coisas eu dei de ideia e aí os clientes sempre vão, ah, isso eu não quero não. Ah, não vou fazer não. Ah, acho que não precisa disso. E aí eu tenho isso em contrato que a gente dá a sugestão, mas cabe ao cliente aceitar ou não. Não vou botar uma arma na cabeça da pessoa e falar assim, vai fazer essa foto sim. Sabe? Não vou. Então, os clientes que vão recusando, que não vão aceitando as ideias, tem no contrato dizendo que eu vou entregar um trabalho limitado, né? Porque o que eu posto, o que eu faço, é a criatividade que eu vou vender. Se ele não aceita, eu não tenho como tirar leite de pedra. Só que isso não significa que o trabalho vai ficar ruim, ele só vai ficar com menos conteúdo do que o normal. Tá lá, a pessoa que prefere ficar bebendo com os amigos, mas não vai fazer foto com a esposa. Tem tipos de noivo que ele não chega perto da esposa pra tirar foto, mas fica agarrando e botando a mão na bunda de convidado padrinho. Eu não sei se o cara gosta mais do homem do que da mulher que tá casando. E aí você fala, cara, por quê? Entendeu? Aí eu acabo não gostando muito das fotos que a gente acaba entregando, mas não quer dizer que ficou ruim. Verdade. Verdade. Tem isso também. Aí, prontinho. Pode continuar. Eu acho que o trabalho que a gente acaba não gostando, a gente acaba nem postando também, né? Eu acabo postando... É, não vou falar isso aí porque senão as pessoas vão falar, nossa, o Lohan não postou minhas fotos e ele não gostou. Não é isso. Sim, sim, sim. O que significa, mas assim, eu posto no Instagram as postagens que acabam tendo a ver com aquilo que eu quero vender. E muitas coisas eu gosto, mas não é algo que eu quero continuar vendendo ou não vai atrair o cliente que eu desejo, não vai se comunicar com a persona. Então eu acabo não postando todo tipo de conteúdo. Mas isso também não deixa de ser uma verdade, né? Quando a gente não gosta de alguma coisa, simplesmente não vou postar. E eu falo isso até dentro do próprio Semeando, né? Um dos maiores erros dos fotógrafos é postar aquilo que ele não gostou ou aquilo que é contra o que ele quer vender. E acaba que a pessoa paga o preço e as consequências depois. É, porque acho que os eventos em gerais, acho que o casamento é o que mais pode acontecer surpresa, né? Então, por mais que tenha cerimonialista, tenha um assessor, o assessor tem uma equipe, né? Pra conduzir tudo, ainda assim é uma caixinha de surpresa. A gente tá ali pra garantir e conforme os anos vão passar a gente vai ter experiência pra garantir que erros não aconteçam, mas tem situações que foge do seu controle, né? Quem vai imaginar que o noivo vai beber todas na hora da festa, vai fugir do controle e não vai conseguir honrar com os protocolos que ele mesmo desejou com a noja dele, né? Já aconteceu. Já aconteceu comigo do noivo ficar bebinho, bebinho e apagar, assim. Ficou só a noiva. Ah, então. É isso que eu casei, gente. Fazer o que agora já foi. Então, o Ricardo é um amigão meu, parceiro de crossfit, é meu corretor de seguro, ele é um cara espetacular, sabe? Sempre que a gente precisa estar aí à disposição. Esses dias ele fez até mais do que simples corretor de seguro, né? O carro estragou semana passada, fazendo merchan aqui. E aí o guincho levou. Eu marquei de fazer a revisão na quarta-feira, o carro me estraga na terça, não sei pra quê. Aí o Ricardo pegou e manda mensagem assim, você vai pro treino hoje? Eu falei, eu iria. Aí ele falou, não, você vai, eu vou passar aí, vou te buscar, vou levar pra treinar, ó, que top. E o Ricardo é a gerro da Isabel, que é aquela senhora lá que eu tava falando agora há pouco das fotos aí. Tá sempre junto aí, sempre participando, então, obrigadão, Ricardo. Tô te tratando bem, porque você vai me levar pra Portugal pra nós fazermos as suas boas. Boa, boa. Já comentou comigo já várias vezes, aqui a gente vai fazer o ensaio dele em Portugal. Então, top, top. Não, mas não é só por isso, não, porque o cara é gente boa. Eu queria te perguntar mais uma foto, ó. Pode perguntar, fica, se eu quiser perguntar até todas, eu vou falando uma por uma. Isso daqui é o de N? Essa aí fica num lugar chamado Laguna Biscate, não, Miscate. Miscante, alguma coisa assim. Que lugar lindo, gente. Eu pensei que era do Atacama, alguma coisa assim. Mas é, é lá. Eu acho que é Laguna Miscante, Miscante, alguma coisa assim o nome. E ela fica no alto de um vulcão, a 5200 metros de altitude, praticamente. Lindo. Eu não sei se, acho que sim. Eu vou montar o argumento aí para você ver se faz sentido. Hoje, a fotografia, ela não é apenas só fotografar, mas ela está muito vinculada a uma experiência que você pode fornecer para o cliente. Você concorda? Exatamente. Então, por exemplo, aqui, com certeza, não foi, tipo, lá, três horinhas e caiu fora. Provavelmente, você gastou mais tempo com ele, não gastou? Não, essa viagem aí, Marcos, foi uma viagem de reconhecimento que a gente foi fazer. O que que acontece? Vai mais uma sacada aí de graça para a galera na lata, tá? Quando você quer vender trabalhos fora, vai primeiro. Não espera o cliente te levar, que ele nunca vai te levar se você não for primeiro. e a gente organizou essa viagem aí em três casais de fotógrafos. Esse casal que está na foto é fotógrafo. O outro casal que foi junto também era fotógrafo. E eu e a Leia também fotógrafos. Esse homem que está na foto e o outro, eles trabalham com agronomia e agricultura, mas eles ajudam as esposas na fotografia também. E a gente organizou essa viagem para fazer um turismo nosso, interno, passear um pouco, conhecer lugares novos, mas também construir portfólio em um lugar que a gente não conhece. Quando a gente foi, o nosso objetivo era cada casal fotografar o outro. Então, todo lugar que a gente ia, todo mundo se fotografava. Por conta de ter ido todo mundo num carro só, a gente levou bem pouco equipamento. Então, o nosso combinado era o seguinte, cada um leva uma câmera e uma lente diferente da outra. Eu tinha a 24-70 para fazer fotos bem aberta e mais fechada. Essa levou uma 135 milímetros, a gente estava bem longe da Sigma e a outra levou uma 50 milímetros. Então, a gente levou três lentes para o ensaio, só que cada lente em uma câmera, cada câmera é de uma pessoa. Para não precisar levar muito equipamento. Entendi. E nada de flash e nada de acessório, era tudo natural. E nesse lugar aí, quando eu fiz essa foto, eu fiz ela com a intenção de usar essa foto nos meus cursos, quando eu falo de deixar o rosto na área que não chama atenção. Então, eu fiz um enquadramento onde o rosto dele fica dentro do lago e o rosto dela fica na montanha, mas nenhum tem uma linha cruzando no pescoço, entendeu? Perfeito. E depois dessa viagem, dessas fotos que a gente fez no Chile, eu fechei um trabalho lá na Cordilheira dos Andes, pertinho do deserto do Atacama, só que antes de atravessar para o Chile. Está até um pouco para cima aí, eu acho, dessas fotos aí. Pode descer, vamos ver se você acha. Voltando isso, pode vir voltando. Volta lá, vou voltar, estava certo. Tá. Afasta a mão um pouquinho que eu vou te ajudar a ver. vai voltando. Tecnologia, vou... Aqui mais umas 10 lives e eu estou craque. Ó, a gente estava aqui, cadê? Estava aqui. Isso, agora um pouquinho de coisa para baixo você já vai ver. Pode descer mais um pouquinho. Esse ensaio na Argentina aí, essas fotos em Buenos Aires veio por conta de ter ido para o Chile fazer ensaio. Que legal. Ó, essa menina de vermelho, está vendo? Aham. Esse primeiro ensaio que eu fiz em Buenos Aires, na Argentina, eu já tinha feito o casamento daquele casal ali. Eu já tinha feito o casamento deles, eles já tinham feito pré-wedding, já tinha tudo, dava um ano de casado, a gente virou amigos, eu convidei eles para ir fazer uma viagem na Argentina de carro, né? Falei, vocês vão fazer o que na virada do ano? Eles, nada. Falei, nós também. Vocês não topam para ir para a Argentina? E o cara é tipo assim, do nada? Falei, é, vamos pegar o carro e vamos ir. Aí eles, bora, rachamos a viagem, meio a meio, passamos os hotéis, tudo mais, onde a gente ia ficar. A gente foi mais para passar a virada do ano em Buenos Aires. Só que daí, o que eu fiz? Eu liguei para uma, liguei não, né? A Leia fez esse contato, que a gente tem uma amiga nossa aqui em Terra Roxa que tem um ateliê, e toda vez que a gente sai nessas loucuras assim, a gente entra em contato com ela, liga para ela, vai lá, passa, pega, e a gente leva essas roupas de festas, roupas chiques, para fazer fotos em lugares diferentes. Perfeito. Para ela, é divulgação, então ela acaba que ela faz algumas condições especiais, dependendo do que é e como vai ser, ela não cobra, e aí a gente pega essas roupas, faz alguns ensaios nesse estilo, e, por conta dessas roupas, que ela empresta para a gente, as fotos ficam bem diferentes, o casal não tem custo nenhum, fiz o ensaio desses dois, não cobrei esse ensaio, obviamente, a gente rachou a viagem junto, meio a meio, para conhecer a Argentina, de carro, e aí por conta desse ensaio aí, fecha essa foto aí, e sobe um pouquinho para cima. Eu fechei esse ensaio aí, que o casal está correndo no meio da rua. Que lindo, gente. Esse daí, na Argentina, as fotos do lado é na Argentina. Esse ensaio, esse casal, ele já sabia que a gente fotografava fora do país, e ela estava sem ideia de onde ir, eu falei, vocês não querem ir para a Argentina? Daí ela falou, pode ser. Eu falei, tá bom então. E foi para a Argentina. Então fechei esse ensaio aí, justamente por ter feito já o ensaio na Argentina antes. Aí volta, agora vamos descer a mão um pouquinho para a gente voltar lá onde estava antes. Volta, volta, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, aí, aí, volta, passou. Tem a LED vermelho, a foto do lado. Essa aqui? Não, essa na Itália. A foto do lado, essa daí. Essa foto aí foi no norte da Argentina, na divisa entre a Argentina e o Chile. E esse ensaio aí veio justamente por conta da outra foto lá que eu comentei com você agora há pouco, do Chile. Que legal, né? Essa foto do lado, que é a próxima, que a Leia está ali, também é lá, num deserto de salto, né? E essa foto aí, a Leia acaba que sempre que a gente está nos lugares, ela também faz fotos dela para divulgação e tudo mais, nos lugares que a gente vai. Mas eu simplesmente tinha feito o trabalho do Chile, lá com aqueles amigos fotógrafos, postei várias vezes, né? Aquela foto. E quando, eu acho que até tem mais uma foto dessa do Chile, pode descendo um pouquinho desse mesmo lugar, igual a da Leia, que é no deserto de salto. Vai descendo, pode descermar um pouquinho. Pode ir. Mais, 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 mais. Aqui? Mais debaixo desse cara, essa aí, ó. Essa aqui? É. também foi lá, né? No deserto de salto, que fica entre o Chile e a Argentina. O Natan, inclusive, esse noivo aí, ele vai estar junto com a gente na mentoria da semana que vem. Ele é agrônomo e ele é o fotógrafo que eu falei que ele usou a fotografia para pagar a faculdade e realizar o sonho dele de ser agrônomo. Caraca, mano! Com a fotografia, ele pagou duas faculdades, a faculdade de publicidade e a faculdade de agronomia. E ele é especialista em vendas. Quando eu fui atender eles, eu conheci esse cara quando eu vendi uma lente para ele quando ele estava começando na fotografia, para você ter ideia. Eu vendi uma lente para ele. E aí, quando ele foi casar, ele nos chamou e ele falou assim, eu queria fazer umas fotos em uns lugares que tem montanha, que tem isso, que tem aquilo, onde você indica para nós? Eu falei, Natan, o lugar mais próximo que eu conheço é no Mato Grosso, na Chapada dos Guimarães. Eu não conhecia ainda o Urubici em Santa Catarina, que dá a mesma distância. Aí ele falou, não, eu sei onde é e tal, mas não estou muito afim de ir para o Mato Grosso, não. Eu sei que é legal lá, mas não é isso ainda que eu quero. Eu queria umas montanhas diferentes. Aí eu falei, Natan, então eu sei onde tem essas montanhas diferentes. No Chile ou no norte da Argentina. Aí ele olhou para mim e falou, mas quanto a gente gasta para ir lá? Eu mostrei as fotos para ele que eu já tinha feito, daí ele adorou o lugar. Falei, a gente vai gastar aí uns 4, 5 mil reais mais ou menos para ir de carro, todo mundo junto, com hotel, alimentação e combustível e talvez sobra dinheiro. Aí ele falou, se fosse só isso, fechou, só marcar a data. Aí ele marcou a data e tem uma história muito legal esse ensaio. Na verdade, tem várias histórias desse ensaio. Eu precisava trocar de carro, meu carro estava pequeno para a gente ir para a Argentina e eu precisava comprar um carro novo. E eu tinha marcado a data para a gente ir em outubro de 2019 para a gente ir lá para o norte da Argentina. Outubro de 2019. Só que eu falei, vou aproveitar a viagem. Como eu já vou estar em Foz do Iguaçu, eu ia ter um C6 semeando emoções presencial em Foz do Iguaçu no dia 7 e no dia 8 de outubro. Eu falei para eles o seguinte, no dia 9 a gente vai. Eu fico em Foz, vou fazer o workshop para os fotógrafos em Foz. Tinha 50 fotógrafos participando do semeando presencial, tinha fotógrafo de vários estados, fotógrafo do Paraná, fotógrafo de Santa Catarina, fotógrafo do Rio de Janeiro. Foi todo mundo para a Foz do Iguaçu fazer o semeando. Só que eu tinha que trocar de carro. O semeando ia acontecer na terça e na quarta-feira. Eu comprei um carro na segunda-feira em um Moarama que fica o caminho totalmente oposto em Foz do Iguaçu. O carro não estava nem no meu nome ainda. Eu fui lá no cartório, a mulher fez um documento assinando para eu poder ir para a Argentina com o carro no nome dela. Eu peguei o carro na segunda-feira à noite, cheguei em casa, coloquei as malas e aí a gente foi para a Foz do Iguaçu na terça e na quarta-feira, cedo à tarde e à noite, foi o semeando. Quando acabou o semeando, esse casal chegou até Foz do Iguaçu na madrugada, de quinta para sexta-feira. Aí a gente acordou seis horas da manhã, encontrei eles e a gente foi para a Argentina. Quando chegou para entrar na Argentina, a noiva esqueceu o RG dela e ela não tinha levado o RG. Ela falou, carteira de motorista serve. Só que para você entrar em qualquer país do Mercosur, até já vale a dica para todo mundo, você pode entrar sem passaporte, só que você obrigatoriamente tem que ter a carteira de identidade. Carteira de motorista não vale. E ela falou, mas eu não trouxe minha carteira de motorista porque minha carteira de motorista é muito velha. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que ela vai fazer? Isso era sete horas da manhã. Aí a mulher pegou, a mulher do caixa, do guichê, da fronteira, ela falou, não vão passar. Vocês vão ter que voltar a buscar a identidade. E ela mora numa cidade que de Foz do Iguaçu dá três horas de viagem. A gente voltou para Cascavel, até Cascavel, não para Cascavel, até Cascavel. Uma outra pessoa foi da cidade dela até Cascavel, a gente se encontrou no meio do caminho, a pessoa deu a carteira de identidade dela e aí a gente voltou para Foz do Iguaçu para atravessar a fronteira para a Argentina. Quando a gente chegou na fronteira, a gente passou no guichê de novo, a mulher falou, realmente, a identidade está muito feia e você só vai passar por conta de ter todos esses sacrifícios de ter ido buscar e voltar. Porque se chegasse aqui com essa identidade não ia deixar vocês entrar, não. Estava muito acabada, rasgada, velha a identidade. Quase que a gente não entrou. Aí a gente conseguiu entrar na Argentina, já era meio dia. Então a gente perdeu seis horas e pouco de viagem. O roteiro que a gente ia fazer de carro, a gente ia chegar na cidade que a gente ia parar para dormir, para começar as fotos no dia seguinte, por volta das 11 horas da noite. Por conta desse atraso, a gente foi chegar só no outro dia às sete horas da manhã. Então a gente ficou 24 horas dentro do carro. Das seis da manhã, a gente entrou no carro para ir para a Argentina, voltou para a Foz, voltou para a Cascavel, depois voltou para a Foz, depois foi para a Argentina para poder aproveitar e otimizar o tempo e não perder a hospedagem que já estava certa e conseguir fazer o ensaio nas datas certinho. a gente ficou 25 horas, 26 horas quase dentro do carro. Foi louco. A gente chegou assim, não conseguiu enxergar, do jeito que a gente chegou, a gente foi dormir, foi todo mundo dormir. Era oito horas da manhã, a gente pegou a chave da pousada lá que a gente alugou, todo mundo só caiu assim, dormiu. Aí quando foram as duas da tarde a gente acordou, a noiva fez a maquiagem, se arrumou. Aí a gente saiu para umas montanhas fazer as fotos, que foi aquela primeira foto que eu te mostrei lá que estava de vermelho com a montanha marrom. A gente voltou, no outro dia a gente saiu e foi para o deserto de sal que era essa foto que estava aberta aí agora. Aí no terceiro dia a gente volta embora. Foi uma correria muito louca. Aí passasse um tempo, chega o casamento, a noiva descobre que ela estava grávida e eles fabricaram um argentininho. Nasceu no Brasil, vai fabricar lá. Muito boa, muito boa. Meu querido, eu sou muito grato aí pelo seu tempo, gostei pra caramba de ouvir suas histórias. Eu tinha feito isso uma outra live e eu gostei muito porque por mais que a gente tente ter uma boa redação, escrever, tentar contar a experiência que a gente teve, a história que a gente sabe daquela foto, nada melhor do que você ouvir da boca de quem fotografou, né? É surreal. Cara, se a gente for pegar aqui, cada história tem uma foto. Opa, cada foto tem uma história. Nem sei, se a gente não tiver lá pra registrar, não vai ter a foto, só vai ter a história. Acontece de tudo, acontece de tudo. tem muita história pra contar, na hora que você quiser, só me avisar, a gente faz de novo esse conteúdo, abre fotos novas que não foram abertas aí, porque todas elas tem alguma coisinha pra contar. Perfeito. Moran, obrigado pelo seu tempo, obrigado, gente, que acompanhou a gente até agora, né? Pois é, valeu mesmo. Show de bola, então, uma gratidão, grande abraço e parabéns aí pelas lives que você tem feito. é isso aí o caminho, né? A gente sabe que todo trabalho com dedicação e como a gente começa a fazer com frequência e recorrência vai dar frutos com certeza. Parabéns mesmo. Ó, o pessoal ali, valeu, brigadão, valeu, Ricardo, nessa vida que vocês escutaram, a vida de cada um, cada fotógrafo, verdade, nada na vida que vocês escutaram, a vida de cada um. é isso. Valeu, gente, a gente se vê aí na nossa próxima conta, como é que é? Eu ia falar na próxima live, mas não é a próxima live, nosso próximo Cada Foto Uma História. Nossa, é um bom nome, hein? Cada Foto Uma História, hein? Gostei. É o nome que eu sei lá, anota aí que eu tive essa ideia agora. Boa, gostei. Valeu, gente, grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.